Olá pessoal que acompanham os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo desde já eu agradeço pelo apoio de cada um de vocês e novamente pessoal, eu estou aqui na minha plantação de cebola e eu vou mostrar para vocês como é que está pessoal na verdade aqui atrasou um pouco por conta da água como eu falei para vocês, aqui a gente não tinha água suficiente para estar aguando da maneira certa mas tinha um pouco que dava para, é como a gente diz aqui, para ir aguentando pessoal para ela não morrer essa cebola eu vou utilizar para me fazer as mudas, para me plantar outros canteiros e se Deus quiser vai dar tudo certo graças a Deus começou a chover pessoal, já tem água no rio e agora está farto d'água né, graças a Deus tem água agora para a gente plantar eu vou mostrar para vocês aqui do lado, há um tempo atrás pessoal eu mostrei para vocês esses três canteiros aqui ó três canteiros de coentro que o meu sobrinho tinha plantado aqui mas infelizmente não se desenvolveu, mesmo sendo poucos canteiros, mas a água não era o suficiente para aguar todos eles aí pessoal o que aconteceu, eu replantei aqui ó, acho que está com uns dois a três dias mais ou menos que eu replantei aqui e agora eu espero que eles se desenvolvam e que dê tudo certo aí replantei eles, esse espaço aqui a gente vai aproveitar para plantar mais alguns quero agradecer aqui a uma pessoa que no momento eu não estou lembrando o nome mas que fez o seguinte comentário, disse que eu sou muito esforçado e eu agradeço viu, pelo reconhecimento a gente que é acostumado a trabalhar na agricultura é muito bom pessoal, é muito satisfatório para a gente é tipo, uma plantação de feijão, uma roça de feijão e milho sai muito caro, é para a gente fazer, é um processo muito longo pessoal, até chegar a época da colheita mas é muito satisfatório, é muito bom a gente estar colhendo e muito gratificante e eu sempre gosto de estar fazendo uma coisa e outra, para não ficar só em uma coisa né pessoal como vocês sabem, eu sou muito ocupado né, sempre gravando os vídeos aí e o tempo que a gente tem para a gente vir trabalhar aqui é pouco o meu sobrinho era quem estava trabalhando aqui e ele conseguiu vender esses três aqui ó que eram os três canteiros de coentro que tinha aqui e como era ele quem estava cuidando ele estava me dando uma força nada mais justo do que eu deixar ele ficar com o dinheiro desses canteiros pessoal até porque ele é quem estava me ajudando né porque se fosse para eu vir todo dia para cá não dava né então ele estava me apoiando aí e o reconhecimento que eu tenho é deixar ele ficar com esse dinheiro e ajudar ele né, da forma que eu puder aqui pessoal, ele já fofou a terra para a gente fazer os canteiros novamente e plantar essa parte aqui a gente chama de fofação pessoal ele fofou aqui a terra e agora eu vou fazer os canteiros essa área aqui é três canteiros eu vou fazer para depois a gente plantar e aí e aí pessoal eu iniciei o vídeo aqui mais cedo mostrando para vocês como é que está a plantação de cebolinha e de coentro aqui inclusive eu falei também para vocês que eu iria refazer três canteiros para me replantar e de repente começou a chover pessoal aí não deu mais para mim continuar a gravação mas eu vim concluir aqui o serviço que eu falei fiz os três canteiros agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou está aí pessoal os três canteiros que eu falei para vocês que eu iria refazer são esses aqui e eu tirei daqui eu tirei desse canteiro aqui e tirei mais um pouco desse para mim concluir aqui pessoal foi preciso eu tirar desse canteiro e mais um pouco desse porque a cebola ela não está bem produzida como eu falei para vocês a cebola ela ela está atrasada já era para ela ter se desenvolvido muito tempo atrás sempre falo que a cebola ela está atrasada desse jeito aqui por conta da água que era pouca mas em momento algum eu eu reclamei a gente aceita pessoal tudo no tempo de Deus a gente tem que aceitar porque Deus é quem sabe das coisas eu vou finalizando mais esse vídeo por aqui peço a cada um de vocês que compartilhe os vídeos para estar ajudando a fortalecer o nosso trabalho e é isso pessoal muito obrigado a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau